E é isso aí pessoal, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos ser entrevistados por ninguém mais, ninguém menos do que Cacá Schwarzman Então, Crash TV e quem sabe em breve aí Music Box Brasil, canal de TV, hein? Isso mesmo, vamos lá, estamos aqui na República, centro de São Paulo É isso aí E vou tentar gravar alguma coisa lá, um bastidor, tamo junto Eu espero por isso Inável, me mostra logo o trailer Nenhum detalhe eu vou querer me ler Chegamos aqui, ó Aqui, Cacadão, não sabe aqui Oi gente, arigatões, adoro Meu repórter E aí, ó, quer utilizar aqui o meu Mentira, é cara Mentira que você vai fazer Quem que é isso? Que motel que você vai fazer Ah não, só eu vi na PGS Um evento de videogame Tá que mostra, tem a cabeça de alfinete Esse é tamanho único Não, tá vendo? Tá vendo? Ao vivo aqui, ó É a situação Isso aqui é o que, quando eu coloco, eu venho um PAPAPA PODER Patrocina nóis aí, O Dispete É isso aí, O Dispete Ah, nunca ninguém tem que patrocine isso aqui, Vitória É não? É que tem tudo isso aqui, né? É, não, é bom É que é pouco entrevista aí, ó Acho que tem detalhes das coisas que eu tenho Olá Olá, você Estou aqui na Crash TV No meio da Avenida São João Com a Ipiranga Não é o posto, tá? Ha, ha, ha Assistam Ha Se vocês já sabem que eu estou num hotel Já sabem que se você tem aí a fechadura Eu tenho a chave aqui do Ibis Budget St. John's Ah, inteligência financeira Ah, tá aqui Eu sou doce Então aqui, calibrando um pouquinho Porque a gente vai fazer umas entrevistas da hora hoje Então o negócio tem que estar assim A gente tem que estar preparado Ponto de bala Porque nós somos bem inocentes E hoje nós vamos ver o show de quem? Inocentes Não fio Não fio Não fio Que horror É isso aí, pessoal Já chegamos aqui no Estúdio SP Onde vai rolar aqui neste palco O show do Inocentes Então assim, a gente vai fazer essa cobertura pra Crash TV Vai ser bem legal Daqui a pouco a Kaká tá chegando aqui com o equipamento Então o negócio vai ser bem legal Principalmente porque hoje é um dia especial São 40 anos da banda Inocentes Então vai ter aí muita gente importante aí Principalmente porque as músicas são importantes demais Pra história do punk nacional Então, vamos lá Quem não conhece, procura Inocentes E aí O sol está ótimo! O sol está ótimo, time! Fala que caralho! Maravilha! Porque agora é Crash TV aqui, um show especial de 40 anos da banda Inocentes! Curiosidade, uma das minhas bandas favoritas de infância! Então, a emoção é maior ainda, não é só reportagem, aqui também é emoção! E olha só, Crash TV galera! Crash TV! E arigatões, né? Arigatões junto! É parceria até o fim! Vamos lá! A escuridão... Vocês! Sem São Paulo... Eu não sou eu não... Diga sim, eu digo não... Crash TV hoje conferindo aqui, gente, numa das baladas que é tradicionalíssima aqui, que é o Estúdio SP. Quarenta... Gente, quarenta anos, cara Inocentes! Vocês tem noção? Quarenta anos! E os caras tem trinta cada um! Jesus, eu sou ela! Não! Peraí, quarenta! Faz que nem criança! Quarenta! Quarenta anos! Só que hoje não sou eu, fazendo a entrevista com vocês! Eu só abri essa matéria, porque assim, o Crash TV... Eu não vou falar disso, não vou chorar! Mas é uma empresa que, porra, pega uma galera como repórter, e a galera vem, a galera fortalece, e a galera tá aí... Só não me processa, hein galera, que eu não tenho dinheiro pra pagar. O Crash TV é o seguinte... O Takimoto é a primeira entrevista dele presencial desde quando ele estreou na marca. Então, eu vou começar aqui com eles, e eu vou passar... Ó... Eu brinco que é o troféu, cara. É que nem faculdade, quando o cara entra, tem que ter o trote... Tem que ter... Passa a tocha! Passa a tocha! Passa a tocha! Aí, Clemente! Te pego, hein velho! Te pego! Você tá ferrado na minha, moleque! Gente, uma coisa que eu quero só relatar aqui, ó... Por favor, não tenha advogados, tá? Sim, senhor. É, quando você vai gravar um show, os caras falam assim, ó... Principalmente assessoria. Só pode gravar a primeira, a segunda e a terceira música. Eu gravei o show todo. O que que você falou sobre isso? Eu não dá bala. Não dá bala. Bom, se a banda aprovou, estamos liberados, galera, graças a Deus. Nós estamos liberados. Então é o seguinte, agora é com vocês o nosso repórter que tá um ano e meio no Crash Game, veio em pandemia, tava na live, ele não aguentou a mostrar do live. Estreia dele hoje presencial, com a galera do Inocentes. Que moto! E aqui estou eu, deixa eu sentar aqui em meio da galera. E aqui estou eu, no meio de grandes ídolos da minha infância, inclusive. Você também tem cabelo, cara. Tem cabelo também. É isso aí, todos temos nossos cabelos aqui. Você também tem bigode. Eu tenho bigode. É, este bigode aqui vale ouro. É, ó... Principalmente agora, né? Porque a galera do Inocentes tocou nesse bigode. É isso aí. Então, agora, primeira coisa que eu preciso perguntar pra vocês. Qual é a emoção maior que veio em cada um de vocês nesse show especial, já que são 40 anos? Cara, a emoção é especial porque, meu, é muito boa e eu não consigo me descrever, cara. Tem, meu, é 40 anos de ser rodando, né? O cara tava há muitos anos gravando e, sabe? É, não sei. Eu, assim, pra mim, é uma honra, né, cara. Tá participando. Na realidade, a família tem 40 anos. Mas essa foi a nossa mais mudadora, assistente, né? Há quase 28 anos já junto. Aí, time. Foi? Acabou ou começou o dia? Cara, ainda não acabou, mas já começou. Então, ela tá muito louca. É, vamos pra live da Zé Ligatã, então. Falou.